A receita de hoje é esse delicioso bolo de cenoura integral sem açúcar. Se quiser aprender, continua assistindo. Bata no liquidificador dois ovos, meia xícara de óleo de coco, pode ser algum outro óleo de sua preferência. Eu recomendo óleo de coco, azeite ou óleo de girassol. Você vai precisar também de uma xícara de tâmara. A tâmara vai entrar nessa receita substituindo o açúcar para ficar bem docinho, de forma natural. Você vai precisar também de duas cenouras grandes bem picadas. E vai bater bem até misturar todos os ingredientes. Coloca essa mistura em uma vasilha e agora você vai adicionar os secos. É uma xícara de chá de farinha de trigo integral, uma colher de sopa de amido de milho ou fécula de batata. E vai misturar bem. Por último, você vai acrescentar uma colher de sopa de fermento químico em pó. Incorpora levemente, não mexe muito. Agora, com cuidado, coloque a massa em uma forminha de silicone, apertando ela bem direitinho, porque essa massa é um pouco mais pesada. A massa fica pesada assim mesmo, mas fica uma delícia. Leva para o forno até ficar dourado. Demora cerca de 30 a 40 minutos. Desenforma e agora faz a calda. Para fazer a calda, eu só usei chocolate 75%, mas você também pode usar o que você preferir. Pica ele bem direitinho e leva no micro-ondas de 30 em 30 segundos até derreter ele. Tá pronto. Agora é só cobrir o bolo e servir. Fica uma delícia. É um bolo super light, super fit, para consumir como um lanchinho, ou fazer como uma sobremesa de fim de semana. Fica muito bom. Obrigada por assistir. Não deixa de se inscrever no canal e se gostou, não deixa de dar um joinha aí embaixo. Fica muito bom.